Música Música Muita ideia de ser Nunca não vai se ouvir Falarido da trombeta É com o mar Será grande a alegria Pra igreja Quando ouvir Jesus Cristo chamar O estômago no céu Uma pergunta no ar Que será O que acontecer Assustado No ventão Alguém vai Responder A igreja A igreja Desaparecer E no céu Que alegria Quando a igreja Chegar Jesus Cristo Jesus Cristo Ao Pai Vai nos apresentar Nesta hora Então Todos juntos Em fim No coro Triunfar Cantaremos Temos ali Temos ali A esperança A esperança Da igreja É Jesus Temos ali 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 Em fim, no coro triunfal Cantaremos assim Sansão, Sansão Digo és ao cordeiro Que foi morto na luz Aleluia Santo, 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 Santo Santo, Santo Honra e glória e poder Tu és Santo, Jesus Amém? 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 Amém?